Dia da Moda H.A. Olhos Prime, você sabe que participa do programa já há alguns dias porque é o que tem de melhor hoje em termos de tecnologia e de empresa nessa linha, nesse ramo de saúde, para cuidar da sua visão. Você que tem esse tipo de problema e conversando com o Dr. Cássio, que é quem participa hoje do programa, ele me falava que isso é uma condição natural de todas as pessoas, principalmente a partir dos 40 anos. Tudo bem, Cássio? Tudo bem, você. Cássio, isso é real? Porque eu pensei que algumas pessoas não tinham esse problema de visão. Todo mundo vai ter? Todos têm problema depois dos 40 anos, porque a vista é cansada, que é a dificuldade. Que é pela idade, então? Pela idade. Então todo mundo vai ter esse problema? Sim. De uma maneira ou de outra, mas vai existir? É todos. E é lógico que um detalhe em MILP, ele tem uma vantagem que depois dos 40 anos o MILP tira o óculos para ler, porque o MILP foca bem perto. Mas a grande maioria que não tem MILP, que enxerga bem ou sempre enxergou bem a distância e perto, depois dos 40 anos ele passa a ter dificuldade para perto e não só perto, como longe também para algumas pessoas. Ou seja, cedo ou tarde, quem tem mais de 40 anos vai ter esse tipo de problema. Sim. Você estava falando que as cirurgias, quer dizer, eu até comentei, vão chegar a uns 10 anos já está sendo feita cirurgia, não é? Sim. Na verdade, mais do que 10 anos. Então a gente já vem utilizando há 30, há 40 anos o sistema dos implantes de lente. O que é o implante, caso? O implante é o seguinte, é assim, depois dos 40 anos de idade, o nosso cristalino, ele vai perdendo a força, a capacidade de visão para perto. Então, com o surgimento dos implantes, o que nós estamos utilizando? Nós estamos removendo essa lente que está perdendo a força para perto. Essa lente natural que todo mundo tem. Natural do olho, que é o cristalino. E você substitui? Substituindo essa lente com uma lente artificial. E que vai dar a capacidade de enxergar longe e perto. A tecnologia conseguiu reproduzir uma coisa que naturalmente todo mundo tem. Exato. E você me falou que a grande vantagem, a grande novidade hoje, por exemplo, aqui na Lysprime, é que vocês estão, a partir de agora, fazendo um outro tipo de implante. Qual a diferença? O que é? Na verdade, é o mesmo sistema de implante. O que está mudando a maneira das pessoas enxergarem com esse implante. Então, há 30, 40 anos atrás, surgiram as lentes para simplesmente a pessoa enxergar a distância. Enxergar longe. Longe. E agora, nós estamos utilizando, há 5 anos para cá, um sistema longe e perto. E agora surgiu, e nós já vamos utilizar agora, esse novo sistema de implante que chama Symphony, uma lente chamada Symphony. E essa lente permite enxergar, não só para longe, para perto, mas uma distância intermediária. É a última palavra de tecnologia. Exato. Longe, perto e intermediário. Médio. Médio. Médio à distância, exato. Então, aí a pessoa tem tudo com essa. Tem tudo com essa. Porque uma das situações que, com o implante que nós vimos utilizando de 5 anos para cá, havia uma queixa das pessoas, por exemplo, eu estou enxergando muito bem a distância, muito bem perto, daí eu até bula de remédio. Porém, quando eu vou trabalhar no computador, que é uma distância intermediária, eu não estou conseguindo... E que é natural, né? É natural. A pessoa lê longe, perto, ou seja, todos os passos. Todos os passos. E no dia a dia, nós estamos mudando. Você resolvia um problema, mas não por completo. Não por completo. E esse é um serviço completo? Completo. Todo mundo pode fazer isso, existe um limite de idade, porque você falou que a partir dos 40, isso muda de pessoa para pessoa, mas tem gente que aos 18 já tem problema de visão. Sim. Qualquer pessoa pode fazer, dependendo de idade, como é que funciona isso? Qualquer pessoa pode utilizar dessa tecnologia, né? Porém, a gente tem que avaliar toda a estrutura do olho e em algumas situações contraindica o implante. Ah, não é assim. É uma consulta prévia. E com base nas estruturas do olho, se ela estiver saudável, nós podemos fazer. E hoje a gente até mostrou na primeira participação aqui, eu, inclusive, fiz todos os exames, inclusive com você. Hoje, isso aqui é no estalar de dedos, que você tem uma visão completa do olho de frente, de cima, de lado. Eu costumo dizer que vocês giram o olho da maneira que quer e daí você consegue ver um total. Ah, hoje isso, para ter um diagnóstico perfeito, se a pessoa pode ou não pode, tem um problema, isso é... Não, isso acabou. Super simples aqui. Super simples, exato. Porque assim, eu até falo para os meus pacientes, o problema de algumas situações que ocorrem, determinados procedimentos cirúrgicos, as complicações que ocorrem, é a má indicação. Quando você indica, sabendo que a estrutura do olho está saudável e que eu já sei do resultado... Do resultado que vai atingir. Exato. Então, o que a gente tem obtido de satisfação dos nossos pacientes é com base em toda essa tecnologia que nós estamos utilizando para avaliar o olho, o detalhe, para indicar bem. É porque agora você tem um todo, que nem essa última novidade que vocês estão trabalhando. Ou seja, antes era longe e perto, agora é longe, perto, médio, tudo. Tudo. E os exames que vocês fazem aqui, com a ajuda da tecnologia, você vê um todo e já sabe se pode e se permite ou não e deu o resultado final. É isso? Isso. Muito bem. Maiores esclarecimentos. O endereço do telefone está no vídeo. Ligue, marque seu horário, converse com as atendentes aqui da Galhos Prime, marque seu horário e aí você conversa com especificamente o médico que você precisa, o que já vai ser indicado e aí você vai saber. Por exemplo, como o Cássio, se você consultar com ele, você vai saber que tipo de cirurgia ou que tipo de tratamento você tem que fazer para voltar a ver tudo colorido perfeito, a curto, médio e longa distância. É isso, Cássio? É isso aí mesmo. Obrigado, Cássio. Obrigado a vocês. Obrigado. 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 Obrigado.